Música Música I don't know what you say 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 Hello Ravi Argentina I don't know what you say I don't know what you say I don't know what you say Cala e o bravani Cala e o lanorim de esta mãe E catam Yaro Cala e o lanorim de esta mãe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL